O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde. Foi na rua Ibiporã, no centro de Pato Branco. A colisão traseira envolveu dois automóveis. Um deles deixou o local após a colisão. No Corsa, três ocupantes. Um deles ficou ferido e precisou de atendimento médico. O SEAT do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.